Então gente, nós vamos usar nesse sabão um quilo de soda, eu sempre uso dessa, não estou fazendo propaganda de marca né, mas sempre eu uso dessa, tá? Vamos usar um detergente, gente o detergente ele é opcional, tá bom? E sabão em pó, aqui essa vasilha de sabão em pó ela é um quilo né, aqui tem quase um quilo, sabão em pó, dois litros de óleo usado, tá? Isso aqui ó, dois litros, dois litros de álcool, aqui é amaciante, tá? É um pouco de amaciante, um meio litro mais ou menos, não, é mais ou menos um litro, que aqui é quase, é dois litros né? Então, também é opcional, tá? E aqui é detergente, é porque eu coloquei nesse vidro, tá gente? Ó, eu estou colocando também Gente ó, o detergente, o amaciante e o, o, esse lava louça aqui ó, ele é opcional, gente, eu estou falando, estou falando tudo errado Esse aqui é amaciante, esse aqui é o detergente, esse aqui é o desinfetante, desinfetante, tá? Então, isso é opcional O que é mesmo obrigatório? É a soda, o álcool, o sebo, tá? Esse sim, esse tem que ter, né? Então, aí eu vou usar esse que vocês estão vendo aqui, tá bom? Aí eu vou preparar agora, a, os ingredientes, tá? Então, meus amores, ó, eu coloco a soda aqui nesse balde, não sei se está dando para mostrar direito Não, eu vou colocar, então, eu vou colocar aqui em cima da cadeira o balde, né? Para ficar mais alto Porque, gente, essa máscara está um pouco, assim, relaxada, ó, um quilo de soda, tá? Vou colocar a soda aqui, baixar a mão aqui, ó, para não espirrar Aí, eu venho com dois litros de água, tá? Para dissolver a soda, dissolver Passar um pouquinho aqui dentro, né? Aí, que eu vou colocar, gente, ó Bota o beirando assim, para não espinar Ok? E aí? Vai para ali, para aquele lado que está aí Então, aí eu mexo aqui um pouco, né? Para dissolver a soda, gente, ó Coloquei dois litros de água Uma pessoa pode colocar, não pode colocar, mas isso aqui não quer dizer nada, não, tá? Ixi, a alha parece que está tigre É porque a alha está muito, muito gripada, gente A soda já sabe, né? Mas nós estamos usando máscara Mostra aqui, olha Olha aí A máscara da senhora saindo, rosto A máscara, não tem problema, não, mas está protegendo Aqui, gente, é o óleo, ó Ele está um pouco encolhado, porque aqui está chovendo, né? Aqui no fundo Mas ele já foi coadinho, ó Aqui, ó, vou colocar neste balde o óleo Aqui, ó Oi, galera, oi! Oi, galera! Vamos ver se o óleo já foi coadinho, hein? Oi! Oi! Agora eu vou colocar o álcool Como vocês sempre, às vezes, a gente vai fazer assim A gente deixa sempre uma água por perto, né? Porque, às vezes, quando coloca, sobe, né? Mas costuma subir mais quando coloca na soda, entendeu? Mas eu vou colocar aqui, mas aqui tem bastante água aqui perto, viu? O álcool, dois litros, tá? Aqui foi dois litros de óleo usado Mas pode ser óleo novo também Sempre que a gente coloca detergente Amaciante Assim, é por conta daquele cheirozinho do óleo usado Aí isso aqui ajuda a tirar, tá bom? Vamos lá Pronto Aí aqui, gente, eu dou uma mexida, ó Bem, mexe bastante Bastante não Mexe um pouco, tá? Aqui, ó É pra misturar um pouco, né? Pronto Olha aí, ó Aqui, ó O jeito que tá Tem um 3 em preto ali correndo dentro Não deixa de não cair o cisquinho, né? Então Agora aqui, eu vou colocar Aqui já é a soda, né? Que eu coloquei pra dissolver na água Agora eu vou colocar aqui e mexer, tá? Ó A soda é que eu absorvi em dois litros de água Aqui, gente Aqui, às vezes, acontece de subir Quando a gente Coloca assim, ó Às vezes Ó Agora eu vou mexer aqui Até criar uma nata Isso é rápido Tem hora que é rapidinho Criar essa natinha Não Gente, olha Eu dei um mexido aqui, né? Uns 10, 15 minutos por aí, ó Não, aqui, ó Já criou a nata, tá? Essa nata Quando cria essa nata aqui Agora a gente já pode jogar Isso aqui Dentro da água, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Vou jogar ali dentro do tanque Esse nós vamos fazer no tanque, tá? Só que é bem diferente Do outro que eu já fiz, tá bom? Agora eu vou colocar lá Aqui tem 15 litros de água aqui dentro Esse, tá bom? Ele vai render 60 litros Ou mais um pouquinho, tá? Aqui já tem 15 Agora eu vou jogar Vou colocar aqui, ó E pra mais ar Que não vai estragar A coisa muito Vou ligar Pausei Olha aí Aqui só tá os ingredientes Que eu preparei Que eu mostrei pra vocês E os 15 litros de água Agora eu vou colocar mais 15 litros Ok? Aqui agora tem 30 litros Agora eu vou encher mais Dois baldes pra colocar, né? Um balde meio, mais ou menos Porque com os outros ingredientes Vai pra 60, tá? Agora eu vou colocar aqui O desinfetante, tá, gente? Sabão Detergente, tá? Amaciante, gente Coloquei todinho o que tinha aqui no litro Não foi esse aqui todo Que aqui é dois litros, tá? Foi mais ou menos a metade Cinei, tá? Agora eu vou colocar, ó Nos vasilhames, tá? Opa É que essa coisa é cortada Eu vou colocar aqui, tá bom? Aí daqui, ó Já tira aqui com a mangueira do tanque, tá? Aí já vai colocando aqui Viu? Vou mostrar bem aqui pra vocês Ai, mas esse negócio parece que vai Ele ficou um pouco fino Só que quando ele esfriar Ele engrossa mais Mas eu gosto mesmo É fino Ai, agora como você sabe Quando encher, ai Então, gente Terminei de encher os vasilhames Que eu falei pra vocês, ó Aqui, ó Enchi Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez vasilhames, né? Então, aqui tem 50 litros Tá bom? 50 litros aqui Aí aqui no tanque Ainda tem um restinho, ó Olha o tanto da escuma Desse sabão, gente, ó Tá vendo aí, ó Ele ficou fininho Bem fininho mesmo Mas a escuma dele Ó o jeito aí, ó Ligar bem aqui pra vocês Vê, ó Ainda tem um restinho aqui dentro, ó Muito, muito, muito bom De escuma E tá engrossando já É porque Assim que a gente termina Ele fica um pouco fino Porque tá quente, né? Mas aí depois ele vai engrossando E Ficou muito bom Minhas mãos Chega a estar assim, giando Da soda Ficou forte, né? Mas é muito bom Pra tá limpando Caso, banheiro Pra lavar roupa mesmo Um pano de prato Desencar de tudo Muito bom, tá bom? E se vocês gostarem do vídeo Vocês Deixam o like de vocês no vídeo Tá bom, gente? Então, terminei Sabão, né? Já coloquei Mostrei pra vocês, tá? Vou terminar meu vídeo por aqui, né? Agradecendo em primeiro lugar A Deus E a vocês, né, gente? Que estão comigo Desde o início do canal Outros que estão chegando agora Outros que chegaram com um ano Com um ano e pouco Todos os dias, gente Tem gente entrando no canal, né? Eu quero dizer pra vocês Eu sou monetizada Eu só tá faltando As visualizações Pra chegar a meta do YouTube Pra me começar a receber, tá, gente? E pra isso Né? Eu dependo De vocês assistirem meus vídeos, tá? Eu espero que vocês me entendam Que vocês assistam meus vídeos Que vocês estão me ajudando bastante Se vocês assistirem os vídeos, tá? E eu vou terminar meu vídeo por aqui, tá? É... Desejando uma semana abençoada pra todos, né? Que hoje é domingo Amanhã é segunda-feira Uma semana abençoada pra todos Que Deus possa estar abençoado Todos, todos mesmo E um abraço da Fran de Jesus Em todos, tá? Um beijo bem grande No coração de todos E até o próximo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau